O corpo de um homem não identificado foi encontrado às margens da rodovia 101, sentido Hortolândia. Segundo a polícia, o homem tem aparentemente 35 anos e não portava documentos. No bolso da vítima foi encontrada apenas uma passagem de Itapetininga para Campinas. O corpo tinha também marcas de espancamento no pescoço e foi levado para o IML de Campinas. Quem tiver alguma informação pode procurar o local.